Somos frágeis, somos terra e nem todos os terrenos produzem os mesmos frutos que o semeador deseja. O homem criado por Deus, do pó da terra, está sempre sujeito a falhar. Por conta do pecado de Adão e Eva, isso piorou mais ainda. Porque somos pecadores, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Contudo, devemos nos esforçar sempre para fazer o que agrada a Deus, aceitando com serenidade de errarmos algumas vezes. São Pio de Petroutina, ensinai-me a arte da paciência comigo mesmo.